Oi pessoal da PTV, sabe aquele jeans usado, rasgado, tá lá no fundo do seu guarda-roupa? Pois é, ele não saiu de moda. Muitas marcas conceituadas, grandes marcas, estão fazendo uma releitura desse jeans, chamado de Destroy It. A gente vai mostrar pra você como é toda essa história a partir de agora. Vem aí com a gente. O que era rasgado, agora é praticamente destruído. Luisa Posse, Sofie Charlotte e a cantora Anitta são adeptas deste estilo. O verão está chegando e sempre gera uma pergunta. Será que essa moda continua? O jeans continua muito forte no verão e ele vem em várias formas, né? Na saia, na calça, na calça flare, na calça boyfriend. Vem jardineiras que vão usar tudo de novo. A jardineira é uma peça que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher antenada e moderna. Muitas mulheres ainda confundem o Destroy It com uma outra peça polêmica, mas muito confortável. É a boyfriend. As pessoas confundem muito a calça boyfriend com a destroyed. Na verdade, boyfriend é o estilo da calça. Ela é mais larguinha, ela é mais curta. Normalmente ela vem com a barra dobrada. E destroyed, ela é porque ela é rasgada. Então ela pode ser na flare, na boyfriend, veio bastante na boyfriend arrasgada, né? Que é a destroyed. Mas ela pode ver lisa também, né? A boyfriend, ela não necessariamente precisa ser destroyed. Quanto mais destruído, melhor. A Mau Alamuddin, mulher de George Clooney, é fã desse estilo. Nos momentos de folga, a advogada usa e abusa dos modelitos. A banda brasileira Pinayne é tão fã do jeans que até fez uma homenagem na música Amo Você na Calça Jeans. Mas não pense que somente as mulheres são adeptas do jeans rasgado. Os homens também aprovaram essa moda que veio pra ficar. Depois de passar uma longa temporada totalmente esquecida pela geração skinny jeans, ela está de volta. A calça flare, também conhecida como boca de sino, está com tudo. Linda, leve e bem ampla. E pelo visto, as cores vêm com força nesse verão brasileiro, hein? Nessa estação vai ter bastante pink, azul e o amarelo. Mas se você acha meio exagerado tantas cores e prefere o tradicional, fique tranquila. A cintura alta continua com o espaço garantido pra essa estação. A cintura alta, ela modela mais o corpo. Lógico, as magrinhas, elas ficam bem com a cintura alta, a cintura baixa. Mas uma pessoa mais encorpada, o interessante é que ela use a cintura mais alta pra modelar o corpo mesmo. E nem se preocupe na hora de compor o visual, viu? Segundo a consultora, opção não vai faltar para montar o seu look. Com as batas que estão super em alta de novo, com as blusas ciganinhas, fica bem interessante também. O jeans, ele veio até com o jeans na parte de cima. Você pode usar uma jaqueta jeans ou uma camisa jeans com o jeans embaixo, uma saia jeans com uma camisa num outro tom, né? Ela fica bem legal também. O jeans combina com tudo, né? O jeans é eterno.